Oi, oi, ha 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 Pumum de novo, pá ha ha Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Mais chac, mais chacada Toma, toma, toma Toma, toma Nossa pera, essa aí te vai comprar uma tata No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto o Hadassilicone na raba, no clima do México, México linda, grita Grita Alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Filique Banca, sua brisa, menina e tu desce com a Tiago na ponta da pica Filique Banca, sua brisa, menina e tu desce com a Tiago na ponta da pica Eu tô com o Alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala os joelhos pra me chupar O picô tá achatado, ela monta por cima cê calcinha, cê tá na pica de mini saia Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a Tiago na ponta da pica Móglia, moglia, moglia, moglia Banca dada O OFA DO MANDELA